E aí pessoal, sou o GuF16 mano, sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal Hoje é o seguinte, é um vídeo muito especial mano, é um vídeo que muita gente estava esperando por esse vídeo Porque eu falei que ia trocar de moto já faz um tempo mano, então tá todo mundo querendo saber qual é a minha nova moto E hoje eu vou mostrar pra vocês qual é essa nova moto minha mano, essa nova conquista entendeu Então assim, é uma moto muito da hora, é uma moto que muita gente gosta mano, muita gente pediu pra eu comprar essa moto Quando eu vi essa moto a primeira vez mano, eu já me apaixonei por ela, foi realmente assim, amor à primeira vista mano Então eu fico muito feliz porque o seguinte, foi graças ao YouTube, graças a vocês aí também que eu consegui conquistar essa minha moto Tudo começou só com uma brincadeira, um hobby assim, uma brincadeira mesmo e hoje em dia é um trabalho entendeu Fazer os vídeos pra vocês aqui, além de ser muito prazeroso mano, é um trabalho Então eu fico muito feliz por poder estar dividindo essa conquista nova com vocês E poder estar trazendo agora meu, muito conteúdo novo, muito vídeo da hora pra vocês aí no meu canal Então eu já agradeço a todos aí, os quase 400 mil seguidores aí no YouTube Quase 110 mil já no Instagram Então foi assim, aconteceu tudo muito rápido mano, foi tudo muito da hora E eu agradeço de verdade a vocês Mas é isso daí pessoal, então eu vou mostrar pra vocês essa minha moto nova mano Então é uma moto sensacional velho É muito feliz mesmo de ter essa moto agora Então agora acompanha aí porque eu vou mostrar a moto pra vocês, vamos lá Música 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 Então é isso daí pessoal, vocês acompanharam aí mano Vocês viram aí como essa moto aqui mano, ela é linda demais mano E ela sobe muito fácil, agora o grauzão vai ficar daquele jeito que essa moto Porque você viu que é muito fácil fazer subir Eu preciso ainda pegar a manha da moto né mano Eu peguei ela hoje, acabei de tirar ela da concessionária Então ainda não sei direito, preciso treinar ainda um pouco Mas é isso daí pessoal, agora os vídeos vão ficar pesado Vou lá treinar uns graus lá com o pessoal do 26 da Norte Agora eu preciso realmente aprender direitinho o grau mano Porque se essa aqui se vacilar é chão Porque ela é muito forte mano, ela é muito forte mesmo Então é isso aí pessoal, você que gostou desse vídeo mano Deixa o seu like, deixa o seu comentário, o que você achou dessa moto Já deixa também lá no comentário mano, dica de vídeo que vocês querem que eu faça com ela Eu vou ver se eu pinto a roda, eu vou trocar escapamento Vou ver se eu vou remapear ela ainda Então é isso daí pessoal, deixa no comentário aí o vídeo que você quer que faça com ela Deixa também aí o que vocês acharam dessa moto, se vocês gostaram E mano, dá muito like mano, muito, muito, muito like mesmo Pro YouTube ver que vocês gostam dos meus vídeos, pra estar notificando vocês O YouTube ver que vocês gostam do meu vídeo, pra estar notificando vocês E pra mim também, pra gente saber aí se tá agradando vocês ou não Então deixa muito like mano, deixa muito like Tamo junto, até o próximo vídeo e falou, fui!